Boa noite. No programa da Mostra de hoje, apresentamos a tragicomédia Whisky com Vodka, dirigido por Andreas Drezen, um dos mais respeitados diretores do jovem cinema alemão. Agora um pouco da história. O Otto Kuhlberg é um ator veterano, consagrado e amado pelo público, o que ajuda no sucesso comercial de qualquer produção. Mas ele também já está ficando famoso pelo abuso do álcool. Por isso, quando o Otto perde um dia de filmagem, o produtor do filme decide contratar um ator mais jovem, como reserva. Este ator fará as mesmas cenas de Otto. Será uma espécie de backup. Claro que esta situação trará ciúmes, muita competição e também muitas revelações sobre todos os envolvidos. E quem participa do programa com a gente hoje é a atriz Tuna Dueck. Boa noite, Tuna. Tudo bem? Boa noite, Cunha. Oi, Renata. Obrigada. Super honrada de estar aqui. Obrigada a você. Tuna, o Andreas Drezen é um diretor muito premiado e tem um trabalho muito diversificado. Eu adoro o Nuvem 9, por exemplo, que ele fez. Ah, eu também. Deslumbrante, que eu vi na amostra. Por isso que eu me surpreendi, eu me surpreendi com esse filme agora. Essa traje de comédia, que na verdade eu não acho que seja tão comédia. Eu acho que tem situações cômicas, mas ele é bem dramático, eu acho. Ele tem uma melancolia, né? Um pouco sobre envelhecimento, oportunidades perdidas, né? E eu acho, assim, uma homenagem ao cinema e ao ator. Eu acho que tem muito sobre o ator, o que é ser ator, e essa coisa vital, quer dizer, na verdade, como ele é uma metalinguagem, ele é um filme dentro do filme, a história de uma filmagem, é quase um documentário, porque ele disseca todos os meandros de uma filmagem, todas as relações que tem por dentro, relação diretor-produtor, a batalha de egos, os encontros amorosos, os desencontros. E essa contradição do Otto, que é o seguinte, ele faz uma coisa completamente vital para ele, porque quando você é ator, é vital. Você acha que vai morrer se você não atuar. Tem essa coisa, não adianta. Ele faz uma coisa, ele segue a vocação dele, ao mesmo tempo ele tem um comportamento completamente paradoxal, ele bebe, ele tem essa coisa compulsiva. Claro, um monte de gente bebe, vai trabalhar, mas para o ator ele vai perdendo as oportunidades. Então, para garantir que haja o filme, eles contratam um outro ator mais jovem, que tem esse conflito de gerações, sim, mas tem uma coisa muito mais dramática ainda. Você não é insubstituível. Isso é uma coisa muito dolorosa. Eu acho que em todas as profissões. Você não é insubstituível. Eu tenho uma curiosidade. Isso é comum? Você já participou de produções que têm atores reserva? No teatro ou no cinema? Em teatro, principalmente em musicais. Você tem o standing, né? Você tem a pessoa que, se você faltar, se você adoecer, é um terror, né? E aí, quando você sabe que você tem, é uma ciúme... Não adianta dizer que não tem ciúme, porque tem. Tem. E tem uma outra coisa também. Me lembrou muito, ao assistir o filme, uma frase do Hamlet, do Shakespeare. Ele fala, estar pronto é tudo. O que é estar pronto é tudo? Não é que você já chega lapidado, preparado, pronto. Ninguém está pronto nunca. Nenhum diretor, nenhum ator. Mas é o seguinte, você tem que estar sempre disponível. Você tem que estar com a sua unha feita, o seu cabelo não sei o quê, a sua saúde boa. Porque, se eu te chamar para trabalhar, querida, é o seguinte, você tem que chegar aqui e cinema é indústria, não tem o tempo de substituir, de não sei o quê, porque vai rolando e o produtor está lá com o seu dinheiro e cada dia de trabalho é o técnico, é a equipe técnica, é o estúdio, é o set, a locação. Não dá para brincar. Então, o ator tem que estar pronto. E tem uma outra coisa também, é o seguinte, quando ele se vê ameaçado de perder o trabalho, ele fala assim para a sua ex-namorada, que agora é mulher do diretor, ele ainda tem que administrar essa coisa. Ele fala o seguinte, e se o carro não vier mais me buscar? E se eu não puder mais estorvar ninguém? E se eu não puder mais me reunir com a equipe? E se eu não puder mais receber aqueles roteiros ruins que eu sei que eu vou aceitar? O que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Isso é uma coisa que dá uma solidão, é uma coisa tão dramática, tão triste, porque ele só sabe fazer aquilo, ele vive para aquilo. Mas no filme a gente sentiu uma melancolia percorrer o filme inteiro, né? Ele fala muito do envelhecimento e de você chegar numa época da vida e pensar nas oportunidades perdidas. E também o fato do ator substituto ser bem mais jovem do que ele, né? É uma pressão para a vida do ator isso? Eu tenho uma utopia. Continuo com essa utopia. Sempre vai haver um personagem que você possa fazer. Sempre. Porque você está retratando os humanos. Então, você vai retratar uma pessoa de 90, de 50, de 80, de 20. Se eu não tiver mais 20, eu não vou retratar uma de 20. Em termos de oportunidades perdidas, eu não sei se tem a ver com a idade, tem a ver com a energia. Tem uma hora que você não tem, eu não posso sair correndo para lá. Não dá, né? Então, o que você fez da sua vida? É o retrospecto, né? Também. É porque quando você chega, ou no seu aniversário, sempre existe uma tendência a você fazer um retrospecto do que você viveu até lá. Olha, eu vou te falar... Não tem muito a ver com a idade. Quando eu saí da escola de arte dramática, eu saí com 30 anos de idade, tá? Porque minha vida me levou a isso, eu fiz mil outras coisas, enfim, fui morar fora. E um dia um grande ator me falou o seguinte, eu falei, nossa, eu estou me formando com 30 anos num país onde as pessoas se formam com 18, com 19. Ele falou, sorte sua. Falei, como assim? Você vai ter vida para rechear seus personagens. Olha, que lindo. Eu achei sensacional. Quem me disse isso foi o Antônio Petrin. logo que eu saí da escola de arte dramática. Isso ficou. Ficou na minha cabeça, fica o tempo todo. Eu vou sofrer sempre porque eu vou envelhecer. Você também, você também, porque a gente vê as mudanças. Agora, eu não quero mexer na minha cara. Porque se eu não puder fazer a Julieta, eu vou fazer a ama da Julieta, eu vou fazer a bisavó da Julieta. Sabe? A Fernandona está aí para provar. Não tem o que fazer. Vai lá e produz alguma coisa. Faz, não se escreve, mas vai ter sempre alguma coisa para você retratar. Porque quem vai te ver no cinema, no teatro, na TV, quer se ver. Claro. Quer fazer aquela catarse. Aquela pessoa que vai te ver, ela quer saber que ela não está só. Ela não sofre sozinha. Ou ela não é alegre sozinha. Ela tem companheiros que estão retratando elas mesmas. Isso é muito importante. Então, enquanto eu estiver viva, enquanto a gente estiver viva, vai ter alguma coisa para a gente fazer. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Obrigada, obrigada. Obrigada, adorei. Bom, lembrando que a partir de agora você tem duas opções para assistir aos filmes da Mostra. Legendados às quartas e dublados às sextas-feiras. E vamos ficar agora com o uísque com vodka. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura. da Mostra na Cultura.